E de usar a caixa de transporte pra ser tipo casinha, pra ela dormir A toca É, tipo a toquinha dela mesmo E acho que tem um pouco a ver com isso que você falou da natureza deles Porque assim, onde ela mais gosta de dormir durante o dia Embaixo da mesa do escritório ali, que tem um cantinho que tem uma mesa em L Que o André trabalha, ela entra naquele canto e dorme ali E fica lá no escuro, tipo Eu tô aqui na sala fazendo coisa, ela tá afim, ela vai lá naquele canto e dorme Isso ajuda? Eu falo pra vocês que a dúvida é universal As mesmas dúvidas é universal Cara, sim, com certeza O que acontece? Mesma explicação que eu passei hoje mais cedo Os cães, na natureza, eles vivem num estilo de toca Que ele parece um desenho de uma criança de um caracol Onde tem uma passagem, um túnel Submerso Submerso não, subterrâneo Subterrâneo E depois tem uma câmara Onde eles realmente se abrigam Superior a esse túnel Subterrâneo Não, submerso E o que que é interessante? Até falei assim, cara O mais legal seria que a gente conseguisse construir a mesma ideia até Onde um cachorro precisa passar por um túnel E entrar numa câmarazinha fechadinha de boa Pô, mas eu não vou falar pra vocês fazerem isso Até a ideia lá, você pega um cano, um PVC Uma bitola do tamanho dela Imagina quando ela crescer Esquece Nossa, é tipo É o do cano Entrando na casa Entendeu? Entendeu? Pô Tinha que ser mais ou menos isso aqui, velho Mas poderia ser só a carro de transporte A carro de transporte já satisfaz Porque a ideia de ficar fechadinha Passa a segurança Dorme mais tranquilo Sem dizer que a caixa de transporte é um puto De um objeto, uma ferramenta legal pra caramba pra treino Fomos pra Barcelona uma vez Uma cliente minha que morava aqui em São Paulo Foi se mudar definitivamente pra lá Levou tudo, né? Malicuio E a gente passou a passar por um treino muito importante Das caixas de transporte Porque a gente ia passar todo o período de voo É verdade É bom como sim Pra acelerar bastante a história Que foi muito bacana Tem até um vídeo contando essa história toda lá no meu canal Eram cinco cachorros Dois foram com a gente em cima E três foram embaixo E a minha principal preocupação é que assim Eu ia levar os cachorros E eles iam passar mais ou menos 15 horas Na caixa de transporte Os que iriam embaixo E eu não gosto de usar remédio Dá um dramenzinho lá pra eu dormir Não gosto Não tem necessidade de ficar dando remédio Eu não gosto de ficar dando remédio à toa Não tem necessidade É só treinar E realmente Tá? Então Só que uma coisa aqui é engraçada Obviamente que a cliente Não treinou do jeito que eu ia falar Porque na última semana de São Paulo Eu falei Essa semana eles precisam dormir Ficar pelo menos 15 horas Dentro da caixa de transporte A gente já tava vindo escalonando E ficaram perfeitamente lento E a viagem durou mais do que 15 horas Durou 20 horas Nossa No total da caixa de transporte Então foi quase um dia inteiro Dentro da caixa de transporte Porque a gente saiu de São Paulo Teve trânsito pra caramba Já chegou no meio atrasado Mas até aí beleza Tava dentro do esquadro Porque o voo Ia ter que sair daquela Saiu certinho Não, teve grandes atrasos Só que quando a gente chegou em Barcelona O carro que ela tinha alugado Que precisava ser um carro grande Não poderia ser van Mas tinha que ser um carro grande O cara fez o aluguel Há meses atrás E esqueceu E não tinha o carro lá na hora Nossa E aí chegou só uma van A hora que eu cheguei na casa Todo mundo acabado Peguei os cachorros Desci para todo mundo da caixa Não abri ninguém Nem no aeroporto Nem nada Porque tem todo um procedimento Que eu gosto de fazer Coloquei os três caixinhas No quintal Abri os três Mano, os três pareciam que Tipo Nunca tinham vindo A felicidade na vida Aí começou uma correria Do carro E eu falei assim Mano Já tava assim Vai dormir Vai tomar uma água Mano Cheio de energia Quer dizer o que? Então que eles dormiram Praticamente a viagem toda Eles tipo Descansaram Sabe? Cais de transporte Muito legal Tem que fazer um treinozinho bacana Pra ele ficar Pra ele curtir entrar Hoje Se eu deixo as minhas Cais de transporte Aberta lá em casa As minhas duas Estão lá dentro A Sansa não fica muito Na carreira Porque também não passou Por esse treino A Sansa não fica mais A Sansa não fica A Sansa não fica